Versão 1.00 Ok, já é bonitinho, capítulo 1 Apenas Apenas em frente Olá pessoas, estamos aqui com Secret Game Story O capítulo 1, chamado apenas pra frente Only forward E eu estou aqui na live, onde eu estou jogando Vários fangames E estou gravando E no vídeo provavelmente vocês vão ouvir Vozes de outras pessoas, porque eu estou conversando com a galera Aqui da live, beleza? Quero ver O novo band, o Henry vai meter o louco O Sammy Bro vai vir No Drift Se não me engano, acho que o Henry não vai aparecer no próximo jogo Ei, você viu aquela versão Que isso? Ah, ok Coletei uma engrenagem aqui, tem alguém falando Alguma coisa em russo, provavelmente Ei, você viu a primeira versão do band, aquela band Com cocô de passarinho na cabeça Se não me engano, acho que ele não tinha um cocô de passarinho Ele era só chamado assim, porque ele parecia um cocô Ah, danger keep out Ah, então Perigo, mantenha-se Mantenha-se longe Cante comigo e tem É o similar, esse aqui embaixo? Tem a sombra dele? Cante comigo, ok Estou bem perdido Estou Estou bem perdido Que isso? Para 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 Tá, coletei umas caixinhas Tá, tá Por favor, para Por favor, para Tá, 27 E tem uma porta aqui Bom Ele vai nos libertar Que Oh, que susto Acho que o Boris vai Vai estar em bater Acho que talvez Bem de dito, umas 400 mil vezes Meu Deus, tá Desliga-se aqui Que eu acho que eu vou precisar escutar Não dá, pode desligar Ok, maravilha Hoje eu fiz uma audição Para os personagens De desenho Eu estava bem Bem animada Tá, basicamente Ela falou Essa Jeanette Miller Ela falou que ela fez uma audição Para um dos personagens de desenho Ela estava muito animada Mas quando um dos Dos ouvintes Veio A ela e falou Você está aceita Eu fiquei feliz E a melhor parte do trabalho E o melhor trabalho Começa hoje Tomorrow Não, amanhã Começa amanhã Ela falou que O melhor trabalho para ela Começa amanhã Bom Ok Maravilha Uma chave Uma chave Please pull the valve Por favor Puxa A rodelinha Bom Já puxei Cara Eu estou coletando tudo Que eu estou vendo Estou coletando tudo 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 Desculpe Desculpe Sem estoque Ok Não tem estoque O que eu fiz Doido Ai O que é isso Calma Deixa eu voltar ao normal O que eu fiz Calma O que eu fiz Volta Volta O que eu fiz Tá Tem alguma coisa errada Na minha tela Eu não consigo voltar Para o jogo normal Ok Eu não sei Por que eu não consigo O que que aconteceu F11 Talvez Nada que eu faça Me ajuda Tá Coletei um livro Eu buguei o jogo Que maravilha Eu buguei o jogo Eu não consigo olhar Para o lado Olha Ué Eu não consigo passar Ah É porque Ok Entendi Porque tem uma poça ali Eu vou ter que tirar essa poça Cara Eu tô apertando o ESC Não tá indo Tô apertando F11 F12 Tudo Não tá indo Buguei o jogo Galera Parabéns para mim Ok Ok Tranquilo Tranquilo Não entendi Mas tranquilo Tem como voltar Não Não tem Então eu tenho que fazer Alguma coisa aqui O que que eu devo fazer Ah ok Tá Tinha que usar a válvula E aqui Vai tá limpo Perfeito Ok Barulhos estranhos Não podia faltar né De fato Ok Esse lugar é imenso Eu tô de boa Me deixa em paz Tem como abaixar aqui Não Não tem Que isso Que isso Que isso Então vamos Eu acho Ah mano O que que você tá fazendo Aqui Cara Querida Alice Olha Uma escadinha Uma vela Ok O Ben Estou indo Não podia faltar Olha Ok Ok Tá Eu entrei em algum tipo de túnel Oi Tudo bem com você Então tá né Tá Aqui são algumas fanarts Do Light Mr. Freeman E Ali na Cove 4 Bendy Games Watch your step Cuidado por onde anda Tem como tocar banjo Claro que tem Johnny Ah Então Son Mr. Joe Ah Daqui a pouco Mr. Joe vai mostrar A todos do estúdio A todos A staff do estúdio Assim como ele disse Todo mundo vai ser Enviado In turn so as not To disparate The work for 8 floor Ah O andar Número Z Vai ir Amanhã E eu estou Realmente Olhando pra frente Para isso Eu espero que Que seja algo incrível Não entendi Acho que O Mr. Joe Enviou Todo mundo Do Do estúdio Pra fazer alguma coisa Acho que foi alguma coisa Desse tipo Oh Ok Eu acho que eu morri Olá Oi Tudo bem Alô Tem alguém aí Eu acho que eu buguei Eu acho que na verdade Já é o segundo capítulo Então acho que eu vou ter que baixar O segundo capítulo É grands E O primeiro capítulo É A É O segundo capítulo É